Bom, isso aqui é um Mutual Conductance Tube Tester da HitKit, é um modelo TT1. Ele vai ver exatamente a transcantutância, que é uma medida muito mais precisa na qualidade que você vai ter de uma determinada válvula. Isso pode servir, inclusive, para você poder casar válvulas. Ele tem uma série de botões aqui colocados, alguns slots, diferente, por exemplo, do que a gente viu no caso do testador anterior, que era um testador da oficina Portátil Comando. Na oficina Portátil Comando, esses soquetes já estão pré-configurados. Nesse outro caso, não. A gente tem um soquete, outro, um diferente, e você configura as posições que vão representar dentro do testador para esses pinos que estão sendo utilizados. Ele tem um cabo adicional para você ligar no topinho da válvula, quando por um acaso ela tem uma característica de ter a placa no chapéu dela. Ou o grid, também tem esse caso aqui, tem um caminho para o grid especificamente nesse caso. E aí funciona bem. Os slots tem um dos mais variados, 4, 5, 6, 7. Tem aqui o de 8 pinos tradicional, tem o octal, tem também o de 9 pinos pequenos, o que a pessoa chama, se não me engano, é no válvula, eu sempre fico com essa dúvida. Tem o de 7 pinos, das válvulas menores, o de 7 pinos. A gente tem aqui um bem pequenininho, que esse aqui pode ser utilizado para algumas mini válvulas que existem. Tem esse de 12 pinos, que aparentemente seria o esperado para uma situação como uma Compactron, mas eu tenho dúvidas se ele testa a Compactron, teria que ver direitinho. Aqui também tem um slot específico para alguns tipos de válvulas que tem os filamentos retinhos, que são usados em equipamentos mais miniaturizados. Basicamente ele tem a liga de liga aqui, você pode fazer os ajustes todos necessários. Se você quer por acaso ver se tem algum tipo de vazamento ou liquid, você vai passar pelos diversos tipos de liquid aqui possíveis para ver se ela responde com um liquid, uma deflexão na antena. Você utiliza esse set line daqui para você ajustar para a energia que você está colocando, porque como a energia ela entra, mas a gente sabe que a rede elétrica tem as suas oscilações. Então para você ajustar isso, você tem esse set line aqui, para você ajustar bem no meiozinho. Cada um desses botões está relativo a um conjunto de números, esses números vão estar listados aqui dentro e eles vão dizer basicamente um código, que normalmente começa com 5 e depois tem 4 números, uma sequência de 5 barra 4 números. São os primeiros 5 de cima e depois os 4 de baixo. Pode ser dado um número de 0 até aqui 8 nesse caso, depois ele tem o K, P e G, como os adicionais colocados aqui, vão ser listados dessa mesma maneira aqui dentro. A partir daí você vai ter que também ter um ajuste de medição de bias para você ajustar e você pode aplicar o teste a partir daí também, que tem outras posições aqui necessárias a serem ajustadas. E além de tudo você tem uma opção que é muito legal, que é essa opção daqui para você poder fazer o ajuste trocando diretamente essas posições para permitir que uma válvula que ela tenha, por exemplo, como a 12AX7, que ela é um duplo triodo, você possa fazer esse ajuste sem ter que mexer nessas chaves. Você simplesmente ajusta aqui e aí você faz a leitura e o teste do outro triodo. Algumas dessas máquinas vinham com um adendo, aqui em cima tem esse espaço para um adendo. Esse adendo, ele dava espaço para testes de Compactrons, principalmente o pessoal fala da questão de Compactron, mas achei curioso porque tem uns lotes de Compactron aqui, então fiquei meio na dúvida. Seria essa adição para você colocar aqui, para você ter acesso a mais esses testes de válvulas. Nem todos os modelos vêm com essa opção, que era um extra vendido pela Redkit na época. E, claro, eu não vou ligar ele agora, porque o primeiro eu preciso fazer toda uma verificação interna dele, para ver se está tudo bem. Ver como é que estão os capacitores, ver ele tem uma regulagem interna que você pode fazer também, para deixar tudo no esquema. Então, tem que tomar esses cuidados nesse momento. E eu vou aproveitar, obviamente, para tentar fazer uma certa limpeza aqui, porque o tempo já deu uma marquinha aqui, de uma coisa ou outra, tem umas anotações na lápis, feitas pelos antigos usuários desse equipamento. Era um equipamento, provavelmente, compartilhado, pelo que parece. Aqui entra o plug para tomada, tem, possivelmente, aqui uma saída de energia. Isso aqui, imagino que seja uma saída de energia. Tudo isso vai ser feito, a gente vai dar uma ajeitada nisso aqui, botar ele em condição total de uso. A minha pretensão é que esse seja o meu testador principal de válvulas daqui para frente, abandonando a oficina comando que eu tenho usado daqui dali, para uma coisa ou outra. E algumas testagens mais simples que eu já faço de triagem. Eu já faço uma triagem rápida, vendo se, por um acaso, tem algum problema bem mais objetivo em relação ao filamento. Então, já vi, o filamento está queimado, não tenho o que fazer. Já consigo ver isso, uma expressão visual antes, sem válvulas que chegam, coisa do gênero, a gente também consegue fazer uma saída de triagem. Mas aqui, com a transcondutância, você consegue ver, no final das contas, também, até o pareamento de determinadas válvulas. Bom, se você gostou desse vídeo, quer ver mais sobre essa história, e também dessa reforma que a gente pretende fazer nisso aqui, deixa seu like, se inscreve no canal para acompanhar. Eu estou com uma lista de muita coisa para fazer. Por enquanto, tem muita coisa que entrou na aquisição, então está um pouco bagunçado isso, mas, em breve, a gente vai estar começando a dar saída em algumas coisas. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima!